Hoje nós estamos, apesar da pandemia, fazendo o maior investimento da história de São Paulo. Temos 50 bilhões de reais para fazer estrada, para construir hospitais, como nós estamos construindo mais de 15, para aumentar, por exemplo, o salário da polícia, a gente aumentou 20%. Como o Estado é responsável pela polícia, e a gente, desses 10 anos que você falou, uma das coisas que a gente mais percebe é a escalada da violência, de crime, de assalto, de tudo. Qual é o plano para isso? Porque isso é assustador, esse momento que a gente está vivendo. São Paulo era um dos estados mais perigosos do Brasil na década de 90. Lá atrás, eu lembro. Aí veio melhorando, 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 melhorando. O fato é que hoje São Paulo é o estado mais seguro do Brasil, hoje. Lembro, mas... Hoje, é... Sequestro relâmpago e não sei o que. É, você lembra daquela onda de sequestro, tudo, né? Onda de sequestro. Então, vamos lá. São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. Agora, para quem tem um celular roubado hoje de manhã, filhado, a segurança está péssima. Então, não é só o indicador. O indicador é uma bússola para falar, estou acertando na política pública e tal. A gente vê mais gente na rua, mais ação. Hoje, a nossa vida está voltando ao normal, então, os indicadores de hoje estão parecidos com 2019. Ainda estão abaixo de 2019, mas estão parecidos. Então, o que a gente precisa é agir. Então, hoje, por coincidência, nós lançamos uma operação. Chama a operação sufoco contra o crime. A gente está comprando todas as diárias dos policiais. Nós vamos dobrar o número de policiais nas ruas. O que é isso? Porque, por exemplo, o policial trabalha 12 por 36. Então, ele trabalha 12 horas e descansa 36. Muitas vezes, ele não fica parado. Ele faz o bico, ele faz outro trabalho. E o estado está dizendo, olha, eu contrato você nesse período, a diária. Isso pode até dobrar, praticamente, a remuneração do soldado. Em vez de ele trabalhar para o terceiro, ele trabalha para o próprio estado. Então, ele pode fazer até 10 diárias. Diária hoje está dando 270 reais e ganha 2.700. Então, ele melhora bem o salário dele. O fato é que a gente tem 5 mil policiais em média, 5 mil policiais em média, todo dia na rua em São Paulo. Com esse esforço do estado, contratando mais diárias. E até da prefeitura, e o Ricardo Nunes foi bacana, porque ele dobrou o número também da operação delegada, entendendo que a prefeitura tinha que ajudar nesse momento, nós vamos ter praticamente 10 mil policiais na rua a partir dessa semana. Então, você dobra o efetivo lá trabalhando. Põe mais 1.500 carros. Põe mais 5 helicópteros. Então, nós vamos ter uma operação, efetivamente, de sufoco contra o crime, com mais blitz, com mais policiais na rua. Você quer falar mais o policiamento na rua, que você veja, né? Semana que vem você lembra dessa nossa conversa. Você vai ver mais policial na rua. Essa região aqui está muito perigosa. E aí, enfim...